Eu posso te dizer que todo mundo me pergunta, Ramsés, como que você faz pra ter um cabelo tão bonito desse? E claro, que eu vou te revelar o meu segredo. A gente sabe bem que o cabelo é de longe uma das coisas mais importantes pra manter a nossa aparência bem cuidada. E se você que tá aí vendo isso agora acabou se olhando no espelho e percebeu algumas entradas, não se preocupe, porque a Manual tá entre a gente. Caso você não conheça a Manual, tem uma empresa britânica que chegou ao Brasil em meados de 2019, e já ajudou cerca de mais de 100 mil homens a tratar da calvície. Tudo isso de forma completamente segura, rápida, prática e descomplicada. Imagina só você ter o trabalho de sair da sua casa, ter aquelas longas espérias em consultórios. Tudo isso com a Manual não existe, já que com ela é tudo 100% online. Você só precisa acessar o site e responder a um simples formulário de queda de cabelo, e um médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso, prescrevendo o melhor tratamento pra te ajudar. E se você seguir todas as recomendações médicas fazendo o tratamento de forma contínua e correta, os resultados tendem a ficar mais visíveis a partir do quarto mês de uso. E claro, pra você que é inscrito aqui no meu canal, tanto eu como a Manual, vamos te dar um presente, que é 40% de desconto na sua compra, além de uma entrega rápida e também discreta. E tudo o que você precisa fazer é entrar no link que vai estar na descrição ou no comentário fixado, pra que você possa dar início no seu tratamento contra a calvície. Pessoal da Manual, muito obrigado pelo patrocínio e... vambora pro vídeo. Oi, homicéis do futuro no início do vídeo. Eu recebi comentários de gente falando pra mim falar sobre o lance do processo do Digo com o Luiz Guimê, e aparentemente os vídeos que foram postados aí pelo Luiz Guimê, que ele colocava Digo na thumb como se ele fosse um zé bigode, foram removidos do ar por uma ordem judicial. E o restante do processo tá em segredo de justiça, ou seja, não tem como eu fazer um vídeo mostrando as coisas aqui pra vocês. Enquanto isso, o processo do Haluka teve atualização. O Haluka, junto com o advogado dele, pediram a prisão preventiva do Yane. Sim, é exatamente isso que vocês ouviram. Nessa atualização do processo que teve, eles pediram a prisão preventiva do Yane. E felizmente pro Yane, a advogada dele já fez uma defesa. E eu tenho mais uma coisa pra falar pra vocês. Eu chamei o Haluka e o advogado dele pra uma live aqui no canal, pra gente poder lavar uma roupa suja e, claro, e cada um pro seu canto. Agora, se ele vai aceitar ou não, vamos descobrir aí nos próximos dias. Pois bem, também eu tenho que parabenizar a doutora Amanda Flinker, já que ela, que é a advogada que tá contra o Haluka, é a advogada do Yane. Que eu devo dizer que, mesmo que eu não seja o juiz, eu só sou entusiasta de ler esses documentos, ela fez um trabalho e tanto. Excelentíssima senhora doutora juíza de direito da vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro da Comarca de Mojimirim, São Paulo. Como referido na petição inicial, as partes ora litigantes são respectivamente vítima e investigado nos autos do inquérito policial que tramita sobre o número, eu não posso expor esse número aqui, do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo, em virtude da suposta prática de delito tipificado no artigo 213 do Código Penal. Por ocasião do inquérito policial, a vítima protocolou um pedido liminar. Documento 4. E pessoal, uma pausa aqui pra você não ficar perdido. Documento 4 se refere a um outro documento que tá em segredo de justiça, de que eu não posso expor ele aqui. Objetivando A, a proibição de conteúdo que menciona o nome da vítima e a retirada de todo o material já produzido dos canais do investigado. B, a decretação da prisão preventiva por conveniência da instituição criminal. Pois bem, pessoal, mais uma pausa aqui. Nesse documento 4, tem um pedido no qual o advogado do Haluka pede a prisão preventiva do Yane. Ou seja, caso você tenha alguma dúvida do porquê o Yane tava muito culto naquele vídeo, era por conta disso. É claro que eu não posso expor o documento aqui em si, mas pra vocês ficarem cientes, esse documento 4 tá se referindo ao pedido de prisão preventiva do Yane, de que o Haluka junto com o advogado dele protocolaram pra que ele fosse preso. C, a instauração de procedimento para apurar a prática de suposto delito de divulgação de documentos sigilosos. D, a fixação da multa diária no valor de mil reais, na hipótese do descumprimento das determinações legais. O pedido é fundamentado na suposta violação do artigo 153. Divulgar sem justa causa informações sigilosas reservadas, assim definidas em lei, contidos ou não no sistema de informação no banco de dados da administração pública. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. À vista disso, como o conhecimento do mérito depende da variação da existência do fato delituoso, o requerido postula a suspensão cível, até o devido pronunciamento da justiça criminal, nos termos do artigo 315. Síntese fática. Sucintamente, a demandante alega que o demandado está divulgando informações sigilosas do inquérito policial, bem como está fazendo menção a atos processuais, que constam em segredo de justiça, para obter monetização acima do conteúdo produzido. Em decorrência disso, centenas de pessoas estão comentando sobre os conteúdos divulgados, e se posicionando-se de maneira favorável ao requerido, elaborando o discurso de ódio contra a autora que se sente prejudicada. Ocorre que, distintamente do alegado, quem publicou o inquérito policial foi a própria demandante, e o demandado passou a exercer o seu direito de defesa, e a contestar as acusações públicas que foram realizadas. Bem, pausa aqui de novo pra você que não entendeu. A advogada do Yanni está falando que quem começou a publicar primeiro foi o Haluka, e não o Yanni. E o que ele fez foi só se defender das acusações públicas. É como eu tinha dito, tem muita coisa aqui que vai ser pega na hipocrisia. Do mérito? Ah, do inquérito policial. No dia 29 de 8 de 2023, imediatamente após a laboratura do boletim de ocorrência, Júlia Felice da Silva tirou foto na entrada da delegacia da mulher de Mongemirim, filmou o registro policial, e compartilhou os stories na sua rede social Instagram, que na época contava com 18.500 seguidores. documento número 5. Olha isso, o Haluka pelo visto também está buscando a justiça e tal, por conta das coisas que estão acontecendo, e ele foi lá na polícia civil, aproveita e usa os 30 mil que ganhou me difamando para pagar a sua fiança. E no caso está falando, obviamente, do tio Guim, que fez aquele vídeo falando aquelas coisas, falando aquela conversa. E aqui você tem o Haluka indo na delegacia da mulher, mano. E aqui tem aqui o boletim e outras coisas mais. O Haluka postou esses stories aí, dizendo que o Y está muito ferrado. Só que, mano, meu filho, você está divulgando, basicamente, o resultado de um laudo que é sigiloso. Segundo o Mulinari, o Haluka confirmou para ele, que tem uma coisa grave contra o Yanni. Por isso que o Mulinari mudou de lado. Agora está do lado da Rebeca e do Haluka. Só que vazar o resultado de um laudo mega sigiloso, isso é crime também. Então o Haluka está se complicando com a justiça. Na mesma rede social, Júlia Felice da Silva faltou com a verdade, e informou publicamente que já possui o resultado do laudo sexológico, garantindo que o recrido está muito ferrado. Documento número 6. Tem uma leve pausa aqui para dar um disclaimer. O que a doutora Amanda está falando aqui, realmente é verdade. O Haluka mentiu, disse que já tinha o resultado do laudo, sendo que o resultado demora para sair. Além de que, pelo vídeo que o Yanni postou, parece que esse laudo sexológico, esse exame nunca foi feito. No mês de setembro, a autora encaminhou a requisição do laudo sexológico para criadores de conteúdo, Bianquinha e Crítico, os quais leram e discutiram o documento durante uma live, que foi assistida por mais de 230 mil pessoas. Isso aqui, você tem que entender, cara, que não foi eu que fiz isso daqui. Foi o médico que colocou isso daqui. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu quero muito ver. Não, maravilhoso. Pronto, já gestionei. Vamos procurar aqui. Pronto. Tá aí. Lê embaixo do... Características da ocorrência. Não fale publicamente. Só fica quieto. Isso não pode ser levado a público. O negócio que ela te mandou, Crítico, eu não sei se você entendeu o que eu falei. Não é uma comprovação de nada. É tipo assim, é uma comprovação de que você fez o exame de estupro consumável, porque senão tem tentativa de estupro e tem um estupro consumável, entendeu? Então, eu fui pesquisar aqui na live. Enquanto isso, eu vi que... Eu não vi exatamente o documento, né? Eu não consegui achar o documento, mas eu vi... Ela te mandou o documento? Ela mandou pra mim. Não, não, não. Sim, mas eu não consegui achar esse documento na net pra ver se é um padrão esse tipo de roteiro. Mas, de qualquer forma, ela não tem nenhum dado, tipo, de mucosa, de vaginão, tem um dado do médico. É, então... Nome do exame, estupro consumável. Sim, eu abri uns documentos aqui, que tá falando isso, de acusação de estupro consumável. Então, aparentemente, é um termo técnico, estupro consumável. É um impróprio. É um exame sexológico disso, sabe? Talvez, talvez, ela até se enganou nisso, tá ligado? Talvez ela achou mesmo que era, porque eu mesmo sabia disso. Ainda em setembro, o laudo sexológico foi encaminhado para Rebeca e para Vitor Molinari, documento número 7. E para todos os fãs de Júlia Felice da Silva, que fizeram parte do servidor do Discord da demandante, consoante o relato de Ana Carolina Izzorzanello da Silva. Eu falei que eu acreditava no que o Raluca me mandou. Ah, se eu falei isso daí, eu fui muito burro. Ou eu falei em um contexto muito errado. Não, eles perguntaram, você viu provas? Eu falei, vi, mano. Então, tipo assim, ou ele só tem a parada da delegacia, ou ele forjou um bagulho de IML e me mandou em visualização única. A pessoa, ela não só expôs uma intimidade minha para a internet inteira, como ela também pegou um exame de IML e ela deu como positivo para o Brasil inteiro acreditar que eu tinha escoprado ela. Ela deu a entender para todo mundo que aquele exame era positivo para fazer com que as pessoas ficassem do lado dela. Você acha que isso não é calúnia e informação suficiente para o Brasil? É, nesse caso do exame, cara, eu estava no servidor que ele estava na época, né? Esse servidor, ele não existe mais. Mas eu lembro que ele, tipo, saiu de lá convicto de que aquilo era um laudo, no caso. Então, pronto. Sabe por que ele não poderia afirmar isso? Porque quando esse tipo de coisa acontece, esse tipo de exame acontece, a primeira pergunta da vítima, ou até mesmo a dúvida que a pessoa que faz o exame tira, é em quanto tempo o resultado sai. Bem, mais uma pausa aqui para dar um disclaimer. Se eu não me engano, essa Ana Caroline é aquela mesma fã do Haluka que entrava nos spaces para poder falar as coisas. É como havia dito, com fãs desse, ninguém precisa de hater, já que os próprios fãs do Haluka estão atrapalhando ele no processo. Ato contínuo, no mês de outubro de 2023, Julia Felício da Silva participou de um vídeo denominado Yannis Sabonji, Mentiras e Manipulações, publicado originalmente no canal do youtuber Guilherme de Assis. Para você que não sabe quem é esse cara, eles estão se referindo ao Stott, no qual relata a sua versão dos fatos, com riqueza de detalhes para toda a internet. Até que chegou um dia que eu estava dormindo e ele começou a passar a mão na minha perna por trás e colocou a mão dentro da minha calça. Ele disse que o fato de eu ser obediente e virgem deixava ele louco porque eu era apertadinho. E eu tirei a mão dele e disse que eu não pretendia perder a virgindade com ele, porque eu não gostava dele. Eu estava totalmente em choque e assimilando o que estava acontecendo na minha cabeça. Porque antes de eu ir para São Paulo, ele sempre deixava claro o quanto ele tinha desprezo por situações de assédio. O suscitado do vídeo foi reproduzido por diversos criadores de conteúdo ao longo do mês de outubro de 2023, causando danos irreparáveis à imagem do investigado. Em janeiro de 2024, Julia Felício da Silva produziu um vídeo em seu canal, no qual a si própria se comparava com Jéssica Canedo, que faleceu em dezembro de 2023, após sofrer ataques na internet causado pela divulgação de mensagens forjadas. Na ocasião, a demandante ainda reproduziu um vídeo da mãe de Jéssica Canedo chorando, de modo a obter simpatia do público. E adivinha só, amigos, o mesmo aconteceu ano passado, onde o youtuber que fez três grandiosos vídeos me atacando, resolveu que seria uma ótima ideia usar uma conversa forjada comigo no seu vídeo. E dando a entender que era verdadeira, é claro. Na moral, irmão, se eu tivesse dinheiro, vocês estavam muito fodidos. Eu lembro que foi uma bosta pra mim, e olha que eu já tava acostumada com essa porra. Imagina como que foi pra Jéssica, tá ligado? Enfim, imagina que maravilhoso que passou a família dela no final de ano, com essa notícia maravilhosa, né? Ela chegava aqui chorando. Mamãe, pede eles pra parar, porque eu não tô aguentando. Faz alguma coisa, mamãe, que eu podia fazer. Eu só gravei um vídeo, pedindo eles, pelo amor de Deus, que parasse. Porque se eles tivessem parado... Em fevereiro de 2024, Júlia Felice da Silva, agora acompanhada com seu procurador, passou a produzir conteúdo sobre o caso em seu próprio canal, monetizando documento 910. Um ótimo dia a todos. Meu nome é Lucas Salamone, eu sou advogado criminalista e atuo em casos de repercussão geral e casos de complexidade criminal. Firmamos um contrato nessa semana com o Raluca. O Raluca que tem diversos vídeos no YouTube, tem uma longa carreira aí na questão de influenciador. E nós acompanhamos alguns, sei que tem vários, mas acompanhamos alguns casos muito específicos de advogados, outros youtubers que estão fazendo conteúdo muito prejudiciais à carreira, à vida e à saúde mental do Raluca. Então a nossa equipe está aqui, prontificada a atuar em todos os casos contra todas essas pessoas que são difamadoras e, de certo ponto, criminosas também. A partir de hoje, nada passará. Então, eu vou começar me apresentando porque envolve muita coisa, né? E conforme vai passando o tempo, eu vou me aprofundando mais, tá? Então, primeiramente, né? Sobre a Raluca. Falaram que várias pessoas diferentes me processou por vários crimes adiondos diferentes, porém não existe nenhum processo. É só vocês verem. Boa noite, só passando aqui pra avisar pra vocês, você acabou de terminar a live lá no canal do Guido, que eu tava com o meu advogado. Inclusive, seguem ele lá nas redes sociais, eu vou estar deixando a roupa dele aqui. O cara é firmeza pra caramba. De fato, assim, é um advogado que... É um advogado. Então, assim, cara, esse cara, assim, eu já tenho uma confiança gigantesca nele. O cara é foda pra caramba mesmo. Então, segue ele lá que também ele vai estar postando umas coisas atualizando do caso. Meu Deus, que calor. Ele vai estar postando umas coisas no perfil dele também. Então, se vocês quiserem acompanhar certinho, vai pro perfil dele, segue ele também. Então, eu vou estar postando coisas aqui e ele vai estar postando coisas lá, ok? E também, cara, que live gostosa, mano. Meu Deus do céu. Foi muito gratificante pra mim, mano. Porque pela primeira vez, eu sinto que depois de um ano inteiro sendo acusado de crimes hediondos, sendo imputado todos os dias, difamações, ameaças, finalmente eu vou ter justiça. Finalmente. Então, isso é muito gratificante, cara. Enfim. Rapaziada, seguinte. Já falei pra vocês. Eu não ligo para o que falam de mim. Então, pode falar aí, cair num conceito, como esse rapaz falou. Nunca precisei do conceito de ninguém. Da internet, de ninguém, de lugar nenhum. Me fiz sozinho. Não é pelo caso Raluca, ou o caso de um homicídio, o caso de um tráfico, o caso de um crime sexual. Que se dane. O meu trabalho é defender. Eu tenho amor pela defesa. Por isso que eu não sou juiz nem promotor. Porque pra defender, não é pra todo mundo. São poucos. Então, eu tenho categoria o suficiente pra falar. Não preciso do conceito de ninguém aqui. Finalmente, em março de 2023, Júlia Felicida Silva fez uma esquete, no qual a própria se apresentava como Johnny, descrito como o proprietário de uma agência de modelos, que buscava meninas pobres pra assessorar, ao passo que as assediava moralmente e abusava sexualmente, acusando-as de terem distúrbios mentais e fornecendo bebidas alcoólicas para facilitar o estupro. Oi, eu voltei. E hoje eu estou aqui para te fazer um convite irrecusável. Pra você que não me conhece, eu sou o Johnny e eu tenho uma agência de modelos. E se você for mulher e bonita, pelo menos pra mim? Pois eu tenho mais facilidade, já que eu sou feminista e tenho mulheres na família. E pra você ficar tranquila, fica sabendo que eu entendo muito bem de mulheres. Por óbvio, os espectadores entenderam se tratar de uma provocação direta ao requerido, seja pela aparência física escolhida pela autora para seu esquete, seja pela similaridade das histórias narradas, conforme se colhe nos comentários do vídeo em questão. Documento número 11. Portanto, na remota hipótese de ser deferida a tutela de urgência, também deve ser determinado que a autora e seus procuradores não realizem mais conteúdos públicos que envolvam o nome do requerido, bem como para que deixem de mencionar eventuais ações judiciais existentes entre os litigantes, haja visto que a demandante faz exatamente aquilo que critica. B. Da intimidade do investigado. Além da divulgação de informações do inquérito policial e do encaminhamento do documento sigiloso para diversas pessoas, a autora também expôs a intimidade do requerido, referindo para a Rebeca que a própria penetrou o dedo no ânus desse último... Isso nunca perde a graça, cara. Não obstante, Júlia Felice da Silva gravou enquanto ouvia seus próprios áudios e se divertia com suas falas. E a propósito, o dia que a gente tinha se beijado, que foi no dia da gravação do primeiro dossiê, eu estava há três dias sem dormir, eu estava muito louco no quarto lá que ele tinha pego para mim. E... Eu lembro que ele começou a passar mal no meu cabelo e na hora que eu olhei ele estava assim na cara, se olhando, aquele olho espantoso dele para mim. Eu falei, mano, é o seguinte, eu vou te comer. Eu literalmente queria ser do nada, eu vou te comer hoje. Eu falei isso também porque ele falou que a ex dele chegou e eu comei ele, tá ligado? Eu enfiei o dedo no cu dele e depois eu fui lá, tipo... Tal situação se tornou pública e foi compartilhada por diversos criadores de conteúdo. Expondo a intimidade do demandado de maneira constrangedora e degradante. Só que a parada, como eu falei para você, eu estava em um momento extremamente vulnerável. É creepy, né? Pô, você está dormindo aí dentro... Ô, meu Deus, o que é isso aqui, Yanni? Tira a sua mão daí, Yanni. Mas eu não estava com o meu namorado. Eu fiquei duas semanas que a gente brigou e a gente separou. Tá, ela falou que se separou e brigou. Mas no caso, ela afirma. Ah, e outra coisa. Mano, que droga isso, hein? Mano, eu acho engraçado isso, cara. Pessoas que pagam, sabe, de santo, virjão e coisa do tipo quando na verdade não tem nada disso, né? E o Haluka paga de não porque eu não gosto de contato, porque eu não quero sei o quê, eu não gosto de que toque em mim, sei o quê. Mas o Haluka está lá sempre namorando, terminando seus relacionamentos o tempo inteiro, pegando todo mundo. Muito estranho, né? Não obstante, Júlia Felice da Silva gravou o Requerido sem roupas na cama e divulgou em seu canal no TikTok. E já no mencionado vídeo em Anissa Bom de Mentiras e Manipulações, publicado originalmente no canal do youtuber Guilherme de Assis, no caso aqui seria o Stott. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você estava testando filtro no TikTok, ele deitou nu do seu lado e o ponto alto é ele não perceber que você estava gravando? O ponto alto é você não ter mandado ele pra puta que pariu. que eu estava vestido e ele não. E eu arregalo os olhos espantados quando ele dá um tapa na minha bunda. Tua reação é mais apática possível. O motivo do seu espanto não é do cara estar no e sendo tapa. Pra mim isso não se encaixa. Ao final, o demandante ainda produziu a filmagem nos stories do seu Instagram, destacando o exato momento em que aparece o corpo do demandado, mencionando o fato dele estar sem roupa. Dessa forma, reitera-se que, distintamente do alegado, não é o demandado quem deve ser orientado a cessar a produção de conteúdo, mas a demandante, que deixa de levar em consideração o fato de a própria praticar a conduta, muito mais danosa à honra e à imagem do próximo. Dos pedidos, ante o exposto, requer que se digne a vossa excelência, liminarmente, determinar a redistribuição da ação cível do foro da comarca de Itu em São Paulo, local em que a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do artigo 53. A segunda que é a B, determinar a redistribuição da ação cível para uma das varas comuns do foro da comarca de Itu, em razão da incompetência dos juizados especiais para julgar a causa diante a complexidade do objeto, nos termos do enunciado. A terceira que é a C, determinar a suspensão da ação cível até o pronunciamento da justiça criminal, diante da alegação de violação ao disposto no artigo 153, formulado na ocasião do pedido liminar protocolado nos autos do inquérito policial. O quarto que é o D, determinar a realização da audiência de conciliação presencial, haja vista que o objeto da ação de obrigação de fazer, consiste justamente na proibição de gravação e disponibilização dos atos processuais. O quinto que é o E, no mérito, julgar em procedente a ação de obrigação de fazer, haja vista que, distintamente do alegado nos termos da petição inicial, quem publicou o inquérito policial foi a própria demandante, que imediatamente após a lavratura do boletim de ocorrência, passou a tirar fotos e divulgar documentos sigilosos do inquérito policial em suas redes sociais. Conduta que perpetua até o presente momento, no qual a autora semanamente faz vídeos com seus procuradores, mencionando o processo existente entre os litigantes. E o último, que é o F, na remota hipótese de procedência nação cível, julgar procedente no pedido contraposto, aplicando a mesma disposição à autora e aos seus procuradores, determinando-se, inclusive, na remoção dos conteúdos publicados nas plataformas destes. Termos que pede o deferimento. Bem, esse daqui é o pedido contraposto ou o contra-ataque ou a defesa do Yane. Chame do que você preferir. E não se preocupem, o meu vídeo da Lívia Zarute vai sair. Se caso role mais algumas coisas de processo, eu vou continuar trazendo aqui pra vocês. E claro, dá o like e se inscreve. E aí